Eu sei que a tua vida por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênçãos ele tem pra te dar Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Conquisto é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus vem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar os inimigos teus E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar os inimigos teus Você tem que lutar E acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é o teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Conquisto é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus vem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho desse mar E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar os inimigos teus E você vai passar E cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E exterminar os inimigos teus Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Conquisto é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho Deus abre o caminho Neste mar Deus abre o caminho Neste mar Deus abre o caminho